Como fazia todos os dias, ao deixar a escola, Júnior Henrique Miranda, de apenas 15 anos, retornava por essa ponte para sua residência, que fica no recanto dos Buritis. Mas, na manhã desta quarta-feira, o estudante teve seu caminho interrompido de forma trágica e também para sempre. Júnior, como era mais conhecido, foi surpreendido por criminosos e atingido com um tiro do lado da face direita. Efetuado, segundo a perícia, a uma curta distância. O crime aconteceu na Travessa São Bento, que fica no limite dos bairros Santa Inês e recanto dos Buritis. Na sequência, os bandidos fugiram sem deixar pistas. A equipe de pronto-emprego da Divisão Especializada de Investigações Criminais, a DEIC, atestou também que os criminosos levaram o aparelho celular do estudante. A polícia faz buscas na tentativa de localizar o telefone. A morte do estudante, de 15 anos, que cursava a oitava série na escola Antônia Fernandes, deixou moradores, colegas e professores abalados. Todo mundo amalado na escola, os amigos dele, vizinhos aqui do bairro, todo mundo sem acreditar ainda no que aconteceu. O professor João Cruz disse ainda que Júnior era um estudante dedicado. Boa aluno, boa aluno. Ele era aluno que participava junto com as demais das atividades que a gente promovia na escola. Com a chegada da polícia técnica, teve início a perícia de local. Depois da coleta de provas e de estabelecer a dinâmica do crime, o corpo do adolescente foi removido e levado ao Instituto Médico Legal. A equipe de pronto-emprego da Divisão Especializada de Investigações Criminais trabalhou na busca de provas e também para localizar testemunhas. O caso será investigado na sede da Delegacia de Homicídios.